Oi meninas, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro e nós decidimos ir para o zoológico. Minha senhora deixou a porta do carro aberto. Então nós estamos indo para o zoológico e eu vou mostrar para vocês o que der. Vocês sabem que eu sou péssima fazendo vlog, acho que eu esqueço. Eu estou aqui agora do lado de fora do estacionamento. Minha sogra, peraí, essa aqui que está andando aqui é minha sogra. Meu marido está indo nessa loja aqui. Ele foi colocar a roupa dele de social, né? Da formatura dele, que vai ser semana que vem, na segunda. Que eu pretendo também gravar um vlog, mas não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Daqui a pouco eu vou parar isso aqui para falar com vocês. Olha os flamingos! Daqui a pouco eu vou parar isso aqui. Eu vou parar isso aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, I didn't see the other one. Tchau, tchau. 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 You can barely see me. Look at the flamingo. Good. Don't do it all. Just give them a couple, like two, or... Good. Uh-huh, yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I can just edit the matches here. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti